Ora viva meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um caminhonista, meu nome é Dirt Bull. Ora bem, estamos aqui em Orense, mais o nosso Baby Dirt, não é? Sim. E a gente hoje vai realizar outro sonho, é ele e a mãe dele. Nunca andaram de comboio, mas não é nesse que a gente vai andar. A gente está aqui na seção de comboio de Orense, vamos apanhar o comboio até Ponte Ferrada. Esperamos que vai ser um passeio bonito, que é pela serra, apesar do tempo isto também não voer, vamos a ver como é que a coisa vai correr. Espera que estás contente de ir andar de comboio, Rian? Sim. Hã? Tu não ganhou de comboio, por não? Não. É grande, olha aqui este, olha, um bem velhinho aqui do nosso lado. Hã? Vamos a ver como é que vai correr a viagem então? A gente no final do comboio vai fazer o quê? O que é o Castelho? Isso, vamos visitar o Castelho, o Castelho de Ponte Ferrada. Vamos lá ver então. Com boiás 10, temos o... Com boiás 9, temos 15 minutos. Vai dar tempo. Eita, já fiz merda. Aqui, Niu? Não. Bom, tu me ia dizer, um pequeno problema, parece que o comboio está fechado, a linha do comboio, então temos que ir ao autocarro, daqui até, temos que entrar aqui, à estação de autobús, temos que ir ao autocarro até um certo ponto, e depois desse certo ponto é que vamos até apanhar o comboio. Ah, tanta coisa para fazer uma viagem de comboio, vamos ter que acabar por fazer a viagem de autocarro, hã? Vamos a ver, é uma aventura de toda maneira, vamos a ver como é que vai ser. Agora, parabéns, amigos, já estamos aqui dentro do autocarro, ó, o comboio ali, e a gente vai do autocarro, né, Niu? É, é. Estás a gostar de ir no ônibus? Sim. Sim. Sim, mas era melhor se a gente fosse no comboio, não era, filha? Sim, e tinha que ir assim, assim, vai assim, e logo assim, e logo assim, e continua. Bom, a gente no comboio vai ter que, a gente vai ter que ir do autocarro, até uma aldeia aí, que eu não sei, agora esqueci o nome, e depois é que vamos apanhar até o comboio, até o destino final. Bom, e para vir para cá vai ser igual, a gente vai chegar para casa por um tarde, tarde e para caralho. Acho que não foi dos melhores dias para fazer este passeio, mas enfim, vamos a ver o pessoal ali a tentar se orientar. Nossa Senhora, está complicado, vamos embora. Bom, meus amigos, já estamos aqui no comboio, agora a saber qual é a porta que a gente vai entrar. Como é que um gajo sabe a porta disto? Só vai. Essa é a 6? Onde é que tu viu isso, 6? Este aqui é a quê? Esta é a 7? Eu tenho a 7, tenho a 6. Deve ser o próximo. Eu também tenho a 7. Deve ser esse aí, o 7. Isto é, mano, ninguém ajuda a nada, a incompetência do caralho, a minha mulher aqui é perdida. Como é que vês o número? Não, a mim, deixa-me que for ao 7. Sim, e onde é que está o 7? 7, vou estar. Onde vês o 7? Onde vocês vêem o número? Ninguém explica nada, mano, é tudo uma simpatia do que não. Ah, foda-se. A gente entra aqui mesmo e que se lixo. Bom, vamos a ver se a gente está mais o sítio para estacionar. Bom, meu amigo, já estamos no comboio. Minha mulher e o Riem estão lá à frente, mas não é. Eu vou aqui. Já estamos quase a chegar. Uma viagem de duas horas, vai demorar uma feira hora. A passagem é bonita, mas não dá para ver aquilo como a gente queria, como eu estava a pensar, que desce para ver bem, mas não dá muito bem. Este... Estamos a chegar à próxima parada, Ponte Ferrada. Vamos sair agora aqui nesta saída, que é a cidade onde a gente vai passear. Vamos conhecer um hotel aqui. Um hotel, não um castelo. Vamos conhecer o castelo aqui do Ponte Ferrada. E é esse o passeio. Vamos lá, então. Então já vamos procurar onde a gente vai almoçar. Esteja ali. Bom, ali é a estação do comboio. A gente já saiu desta zona do comboio. Agora vamos fazer uma caminhada a pé até o castelo, não é, Ria? Sim. Vamos até o castelo? Sim. Mas quando chegarmos à rua do castelo, lá nos restaurantes, a gente vai comer primeiro, não achas? Sim. É melhor, não é, filho? Sim. É, vamos comer. Porque a gente não comeu. Não, porque aquilo dava para comer lá no comboio. E aí a gente beu uma gafa d'água, um café, mamãe pediu um... Este carro é um Jeep, um Renegade. E aí é francês, não é? Sim. É francês. E este também. Este também é francês. Ah, Ria já sabe. E este é este. E este é espanhol, este. É. Este está em casa. Bom, vamos até fazer uma caminhada. Nem vejo quantos caminhos é que são daqui até lá. Que é para não assistir a esposa. Mas a gente vai fazer esta avenida toda até ao fundo. Depois vamos virar à esquerda. Andar mais um bom bocado. Depois à direita passar uma ponte. E depois vamos chegar à zona do castelo. Ah, Tésia. Bom, o gajo era feio mesmo. Bom, tem aqui este túnelzinho. Para não ir ao fundo, na rotunda e virar. Tem aqui este túnel. A gente vai atravessar aqui este túnel. Para ir para o outro lado, para apanhar então a avenida. Para ir então para a direita. Será que a gente vai ser assaltados aqui? Passando este túnel, eu passo aqui por vós. Isto é uma zona que normalmente não queria passar aqui por caminhão. Não é óbvio. Mas como a gente está a pé. É muito baixinho. Isto aqui de noite, deve dar um susto para a avenida. Deve dar medo, não é, Renda? É. Será que a gente vai ser assaltados? Assaltado o que é? Roubaram. Vamos roubaram. Então a gente rouba este aí. Está cheio de grafitis aqui, hein? Está bom. Vamos lá. Já chegamos ao outro lado. Agora vou ver no Google. Eu acho que é nesta rua que temos que ligar à direita. Vamos lá. Ora bem, chegamos aqui na Almar Tunda. Tem aqui uma estatueta. E agora temos que ir em frente para lá. Que o castelo é lá que traz aqueles prédios ali. Ah! Ó, estão a ver lá à frente o castelo? Mas no meio daqueles prédios é para lá que a gente vai. Mas entretanto vamos procurar onde comer. Vamos comer lá na rua onde está o castelo. Tem lá vários restaurantes e cafés e coisas assim do género. Por aqui também tem. Olha aqui o pessoal a trabalhar, não é? É bonita esta zona aqui. A gente queria ficar no barco. Mas para ficar no barco, acho que não tinha lá assim tanta coisa para a gente ficar lá seis horas ou sete horas à espera até o comboio para ir embora de volta. E aqui como é uma cidade grande há até mais coisas para a gente se entreter até às seis da tarde ou às sete ou o que é que é o próximo comboio que a gente tem para ir embora de volta para casa. Por isso a gente optou por vir aqui a Pão Ferrado. Bonitinho. Olha o castelo, estão a ver? É para lá que a gente vai. E aqui no final desta avenida lá em cima tem uns cafés, uns restaurantes, a gente vai lá comer. Depois vai visitar aqui o castelo aqui. O rio não se cala, mano. Vocês conseguem ouvir? O rio não se cala. Quer ver até onde é que vai o pico dele. Olha o pessoal lá no topo da torre. Estão a ver lá? É para uma igreja onde vai. Vamos visitar este castelo depois do almoço. Vamos lá, vamos procurar comida. Olha, estamos aqui do lado do castelo. Bem bonito, olha. Tem aqui este símbolo. Vai ser na... Olha lá. Bem bonito o castelozinho. A gente agora vai procurar aqui em sítio para comer. Provavelmente lá em cima. Vamos decidir onde é que a gente vai almoçar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostaste de ter comida, Rian? Sim. E o homem foi simpático, não foi? Foi. Olha só, se quiserem, de frente ao castelo, está aqui neste becozinho aqui, tem aqui este restaurante. Pão e tortilhas, não era? Sim. Como é que era o nome? Pão e tortilhas. Era bom? Sim. É? Maravilha. Agora vamos ver o castelo. Ah, mas se quiserem o McDonald's é um minuto para baixo. Eu nem tinha visto, só vi agora. O que é? Está alucinado. Bom, agora vamos entrar no castelo, Rian? Sim. O castelo. Oh, é tão bonito. Vamos visitar o castelo. A gente agora tem que caminhar e andar a visitar o castelo até às 6 horas. Sim. A gente tem que ir apanhar o comboio às 6 horas, não é? E aí a gente vai subir até o topo. Vamos subir até o topo, lá em cima tudo. Vamos lá embora então. Até já. Ó, cá vamos nós. Olha aqui, ó, bonitinho. Ah? Já temos uma foto ali, tem uma igreja aqui. Outra ali, sento que vai tentar ver tudo. Ah, eu. Explorador. Explorador. Mas pronto? Meus amigos, ó, uma dica muito importante para vocês não serem burros igual a mim. Isto tem horário. Das 10 às 2 e eu estive a comer, a menina que é uma rua. Depois vai abrir, acho, de 4 e meia até às 8 e meia. E segunda-feira está fechado. Eu não sei, eu acho que 4 e meia vou estar aqui, mas não vou ter tempo para ver tudo. Porque a gente, às 6 horas, tem que apanhar o comboio. Por isso, vamos a ver o que é que a gente vai conseguir ver hoje. A pena. Que eu não sabia. Que a gente foi comer, podíamos ter vindo aqui primeiro. E depois íamos comer, mas pronto. É assim a vida. É o que dá. Vamos lá. Bom, meus amigos, vim aqui para ir ver o Museu do Rádio. Isto é a mesma coisa que o outro. Das 10 às 4 e meia está achado. Então, gente, não sei, acho que vou parar aí numa espanada. Caminhar um bocado, tem uma igreja aqui deste lado. Vamos ver um bocadinho. Até às 4 horas para a gente visitar o castelo, porque eu queria mesmo era ver o castelo. Mas, enfim, é a pena. Vamos lá, caminhar um bocadinho. Estamos aqui neste arco, tem uma igreja lá no fundo. É a Praça da Virgem do Rá em Sina. Em Sina. De um clube. É o castelo. É ali que a gente queria estar, está porra. Mas, bom. Vamos lá, a gente já almoçou. Agora não sei o que a gente vai fazer, honestamente. Começou a caminhar por aqui. Tem uma igreja aqui, tem uma igreja aqui à direita. Vamos visitar esta aqui à direita, nega. Tem duas igrejas, tem uma igreja aqui à direita e tem aqui ali embaixo à esquerda. A gente vai ver se esta está aberta, se dá para visitar. Vai, salta por cima da aguinha. Vai lá na caia-se. Bom, meus amigos, depois de estar aqui nesta espanada paradinho, a ver uns tintos de verano. Tranquilinho. Vamos agora então para fazer a visita ao castelo que já está na hora. Vamos lá então. Vamos ver o castelo agora, Rian? Sim. Hã? Está na hora? Sim. Agora é que vamos conhecer o castelo então? Sim, eu estava a jogar no futebol. Estavas a brincar com a bola? Sim. Não, eu estava a jogar no futebol. Futebol, está bom. Vamos lá acontecer o... Olha lá, esse bar era bonito por dentro. Se a gente tivesse visto, tínhamos era aí daí. Olha, esse barzinho aqui, tem espanada, mas lá dentro parece a decoração bem bonita. Bom, vamos lá visitar o dito castelo, um motivo por qual a gente veio até aqui. Tivemos duas horas sentadas, não é nenhuma espanada. Ui, Jesus, ia-me deixando dormir várias vezes. Ó, vamos lá então. Bom, já conseguimos entrar? Sim. O Rian leva o mapa na mão. Sim. Ele é que vai fazer o guia, não é? Sim. Ah, não temos muito tempo para ver isso, temos que nos apressar. A gente tem uma hora aqui. Temos uma hora para ver isso, por causa do comboio. A gente tem um portão aqui de segurança. A gente tem um portão aqui de segurança. Não, não tem um portão aqui de segurança. Não, não pode passar para o ensino. Olha a casa bonitinha aqui. Olha. Sim. Aqui o passeio é fácil. A minha diz que é só seguir as setas. É, tá certo. É. É. Olha. Não é igreja ou não? Que área bonita. É onde veio o filme. Aham. E aí, tá certo. Continuar a visita é para cá? Pensava que era para rir. Bora. Dá medo estas escadas. Que medo. Olha que bonitinha ela. Uau. Tem lá para baixo. Tem cá para cima. Olha aqui né cara. Dá para ver a escada em toda. É. Gostei aqui uma foto. É só mais. Já não vai subir mais. Agora aqui é só tecer. Olha. Só que eu não subi mais. A igreja é muito mais alta do que o castelo. Olha. Já está no topo do castelo. Já viste? Já. Que bonito. A seta diz para vir para cá. Até por aqui. Olha que bonitinho. Olha. A igreja é muito mais alta do que o castelo. É. A igreja é muito mais alta do que o castelo. A igreja é muito mais alta do que o castelo. É. É. Aqui não tem nada para ver. Bora, bora. Não tem nada. Anda. Isto é uma visita rápida. Porque a gente tem que ir apanhar um comboio. Sim. É uma visita rápida. A gente deve ter os gais mais rápidos a dar a volta ao castelo. Não é, amor? Olha. Olha que paisagem bonita, não é? Bora. Ele está ali ainda? É. Eles ainda ali estão. E é. Eles têm tempo, filho. A gente tem que estar com pressa por causa do comboio. Vai ver que um sou qualquer. Aqui é o quê? Olha. Bem bonito. Olha. Depois que passámos aqui. Em vez de ir para ali tem aqui um túnel aqui. Uma torre. O resto das escadas é apertada. É apertada. É apertada estas escadas, meus amigos. Sim, é apertada. Quem for gordinho está fudido. Porque eu estou apertado aqui. Eu não. O Rinha já vai. Olha. Olha. O Rinha vai com a ligação às quatro. Vai devagar. Vai devagar em cima. Que bonito. Que bonito. Cuidado com a cabeça. Olha. Uma paisagem bonita aqui de cima. Olha. 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 É bonito, né, filho? É. Olha, bonita esta casa aqui. Olha. Agora a gente está indo com uma tanca na igreja. Estamos. Quase do tamanho de igreja. Olha aí onde a gente teve parada. A gente depois vai baixar. Quando a gente desce as escadas está uma luz vermelha e está um homem a falar. Olha aqui a espada. Olha aqui a espada. Olha aqui outro. Outro que é? Outro guerreiro. Olha o que é essa forma lá em baixo. O castelho dos Templários. Da hora. Olha os Templários aqui. Ah não sabia que isto era os Templários. Já gostei mais. Vamos embora. Bom esta torre não se pode subir. Está fechada. Agora vamos tentar ver se subimos esta torre. Vamos tentar. Ih já estou cansada. Vou ver o máximo possível a torre da Cabreira. Vamos subir a torre. É bonito o canhão? Não mexas. Anda cá. Olha aqui. As pessoas passaram em baixo. Bora. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Bom, meus amigos, aqui esta porta, esta parte toda e esta é a biblioteca, é lá em cima e aqui e aqui em cima, isto é a biblioteca, vale a pena ver, esta parte aqui do palácio principal a gente não foi ver, por causa do tempo, não temos muito tempo, a minha mulher já foi andando para o comboio, e eu e o Rian, espera Ryan, eu e o Rian vamos andar agora lá para o comboio, Ah, mas tem uma seta aí, a gente pode ir ver aqui, afinal vamos dar aqui uma vista de olhos, depois já tomamos embora, vamos aqui ver aqui alguma coisa, isto aqui diz o que? Tempuma, vamos ver o que é isto. Bom, deu tempo para ver um bocado, já deu tempo para ver um bocado, vamos já embora então, matei marcha, Rian já está cansado. Olha lá, aqui é onde começa a entrada, é por aqui, esta torre não deu para ir lá dentro, está achada, olha aqui Brian, ainda tem aqui este bocado que a gente ainda tinha visto, Ah, vai só até ali abaixo, está visto, o castelo, o mais rápido possível, vamos embora, e se calhar até vou pôr o vídeo mais rápido ainda, para não ser muito chato para vocês, para quem quiser ver, olha lá, a gente vai na ponta lá, vamos lá embora aqui, aqui não dá para ir, e aqui é a saída, vamos embora, venha ao comboio antes que a gente chegue aqui. Bom, meus amigos, está aí a igreja, está aquela igreja, faltou uma igreja lá atrás que a gente não foi ver, está aqui o castelo, e agora vamos embora Brian, embora que está muito calor, o Rian está cansado, ele disse que já lhe doi o pé, está aqui o pessoal quer trabalhar nas obras, o Rian diz que aguenta mais, olha aqui umas linhas bonitinhas, olha, olha que bonitinhas estas linhas aqui, olha, vale a pena vir aqui, a gente viu o pessoal ali em cima na torre, mas agora não deixaram a gente ir ali para aquela torre ali de cima, mas paciência, valeu a pena, quem quiser vir aqui visitar este castelo, aconselho que venham com tempo, é bem bonito passear, mas convém ter tempo, se verem, a gente como não veio de cá, veio de comboio, a gente está um bocado escasso de tempo, e olha, uns hambúrguerzinhos que não devem ser, então aqui, olha, Calha é o mercado Viejo, e aqui do lado, pão e tortilhas, esta casa aqui do lado, vale a pena, o pessoal é simpático, eu acho que já meti no sítio errado, mas bom, é porque, ah, vai lá, vai lá, boa, não é filho? E até vale a pena, vamos lá então, ter marcha, a gente teve ali naquela torre, e naquela torre nada a ponta, nesta aqui do meio não deixaram, mas está tudo bem, está fechado, agora vamos andando para o comboio, e apanhar o comboio para casa, a ver se desta vez vai ser melhor a viagem, a ver se a gente vê umas paisagens bonitas, se possa gravar, porque eu há bocado estive sentado a pé, estivemos todos separados, e ao meu lado, há umas pessoas, e ainda quis estar a encomodar a privacidade das pessoas em estar a gravar, se é que vocês me entendem, então não deu para gravar a grande coisa, a ver se agora a viagem de volta vai ser melhor, para a gente poder gravar mais um bocado da viagem do comboio, primeira vez que corria, andou de comboio, e a mãe dela também foi a primeira vez, não foi filho? Não, a mamãe falou que aquilo não era um comboio, aquilo ela não tendia, não, aquilo é um comboio, mamãe mora então, até já, ui estou cansada, olha o castelzinho aí, a gente teve lá naquela ponta onde estão aquelas coisas, esta ponta aqui, a gente teve lá no topo também, e aqui, é que estava a dizer aqui, não deixaram a gente ir, mas bom, é que já está, fica para a próxima, até já, Ora bem, vamos aqui entrar no punha outra vez, uma coisa que eu tenho a dizer desta cidade é, é bonitinha, mas mano, as paredes estão tudo pintado, dos prédios e tudo, não sei, não sei se isso é cultura, se é principalmente o vandalismo, aí há alguns sítios que os desenhos até eram bonitos, agora há outros, pela fé, olha, as paredes todas, e está tudo assim a cidade, aí, a cidade para onde a gente passou, quase todos os prédios estavam, pintados, quase todos os prédios estavam pintados, não sei se isto é, é moda aqui, se é, faz parte da cultura deles, mas não, não entendi, vai ser um pouco desnecessário, ver os prédios estão dispintados, vai ser um pouco, sei lá, enfim, é, aqui é assim, já estamos quase a chegar ao comboio, vamos lá despachar, estou todo suado, o Riento também, não é filho, cansado, já falta pouco, vamos lá embora, ó, agora viemos aqui ao bar, o Riento tem fome, não é filho, ele pediu aqui um menu deste, acho que é este aqui que ele pediu, o barzinho aqui do comboio, a gente esteve aqui há bocado, mas não deu para ver nada, ó, estamos aqui a passar o barco, vamos aqui a ver um bocado, ó, ó, o barco, ó, o comboio ali ao fundo, agora entramos aqui do outro carro, e a gente, desta vez, ficamos bem sentadinhos aqui, não é, e vamos aqui para o ar condicionado, a ver, ó, já são 18, 39, que viajam hoje, não, autocarro, comboio, autocarro, comboio, 19 e 55, ó, e aí diz que é, para que ele é para enganar o povo, depois a, enfim, vamos a caminho de casa, não quer ir para casa agora, não é, não, no mês, estamos a ser a Orense, fim da viagem, e ó, o companheiro, como é que ele vem a dormir, o companheiro, o explorador mestre, o explorador mestre veio as armas, bom, estamos a ser a Orense, e assim acaba mais uma jornada, mais um passeio, hoje fomos conhecer o hotel, o castelo dos Templários, aqui, ó, chega a Orense, e é isso, meus amigos do Forto Braço, como é que tenham gostado, mais um passeio, mais uma aventura, do Derby, do Baby Derby, o Baby Derby, o Baby Derby já adoram, então lá, até à próxima, este foi o último passeio, destas férias, a próxima gravação, esta é de volta ao trabalho, sexta-feira, esta é sexta, oito da sábado e domingo, para se cansar mesmo, para a semana, voltar à U também, tomou um passeio, forte abraço, até breve, isto é a vida de um caminista, neste momento de férias, meu nome é Derby, fiquem com Deus, fui, até amanhã. oito da sábado, oito da sábado, t cabo uns pares, tinta-feira, Tchau, tchau.